O ministro Fux tem dito, aliás, ele hoje fez uma fala muito firme na abertura do Seminário do Poder Judiciário, o Seminário Nacional do Poder Judiciário, o Encontro Nacional do Poder Judiciário, é o nome exato, em que os tribunais apresentam as suas estatísticas, metas e são estabelecidas novas metas para o próximo ano. Ele falou de uma forma muito contundente, categórica, na questão da independência dos juízes, em tudo que o Poder Judiciário brasileiro construiu para a nação, para o fortalecimento da democracia, e ele usa uma expressão nas suas falas que eu gosto muito, que a independência judicial é pró-pópulo, ou seja, ela é pró-sociedade, ela é pró-cidadania, ela é pró-povo, ela não é uma prerrogativa para o magistrado individualmente, ela é uma prerrogativa para ser exercida em favor da sociedade, e é essa prerrogativa que eu tenho procurado defender contra aproximadamente 2 mil projetos de lei que tentam atingir a magistratura brasileira.